Colado pessoal, um do lado do outro, um do lado do outro O meu andou mais na frente, colado aqui ó Pessoal, em vez de fazer o final do vídeo aqui vai ser a introdução E aí Kelvin, o que é que eu quero ouvir? E aí Lucas, o que é que você tem a dizer em relação ao resultado? O rapaz me surpreendeu, eu pensei que o resultado ia ser outro, mas vocês vão acompanhar aí Coisa boa, ficou legal, acompanha, deixa o like, isso aí vai dar muito o que falar aí Fechou? Valeu! Fala pessoal, beleza? Senhor todos, bem-vindos ao TSI Bahia Lucas vem logo pra cá que ele tá com vergonha Lucas tem um polo TSI manual igual o meu, certo? Só que o dele tá com um abastecido para? Etanol 100% Nunca viu gasolina na água Ah, ele já saiu da concessionária direto etanol Etanol, ele é alcoólatra E o meu carro sempre na gasolina Só viu álcool quando saiu da concessionária, mas depois sempre abasteço no álcool Porque o meu carro é um carro de dia-a-dia de trabalho E aí pra mim etanol não compensa, mas Lucas utiliza etanol Seu carro não tem nada, a pessoa não tem nada Só álcool, por enquanto o que? Só? Só isso que é meu Mercedes Meu cold que a gente fez Fez algumas coisas ali que melhoram a questão de performance também Gripe Tudo de... pra arrancar E só Tá? Falar alguma coisa? Não Meu carro tá na gasolina, só filtro Acho que não fez muita diferença O dele vai andar mais, eu tenho quase certeza Mas vamos ver Vamos ver Não é melhor pra tentar a vitória antes, não Mas o dele, é, tem que dar na frente, vamos lá É Lembrando que o dele também tá com o contagiros A Já tá com o contagiros ativado Então já dá pra trocar a marcha melhor Geralmente eu troco de 6.600, 6.200 Sim Pro corte Aí você que vai decidir, beleza? Pronto No mais pessoal, isso aqui é só um comparativo Aqui a gente não tá querendo dizer que um carro é melhor que o outro Muitas pessoas pedem pra ver esse comparativo E a gente vai realizar aqui o desejo de várias pessoas Que é ver a diferença do álcool pra gasolina Beleza? Acompanha aí Valeu Valeu Vamos sair de segunda aqui nessa Viu? Deixa eu passar um pouco do viaduto 3, 2, 1, foi Aí pessoal, polo TSI manual No álcool E o meu na gasolina Vamos ver o que vai dar Lado a lado Porta a porta O álcool andou Aqui colado O meu carro só tem filtro Porta a porta Colado pessoal Um do lado do outro Um do lado do outro O meu andou mais na frente Colado aqui ó Porta a porta Porta a porta pessoal Porta a porta Vou soltar Vou soltar Porta a porta Não teve diferença assim pra dizer Teve muita diferença Não teve Não teve Porta a porta Primeira Pode buzinar Pode buzinar Aí pessoal Sai de primeira A 20 Aqui quem erra Toma Quem erra Aqui toma Colado Porta a porta Eu tô na curva de dentro Porta a porta Quem erra Toma aqui ó Colado Ele tomou um pouco de distância Agora eu tô buscando Aqui é o filtro esportivo Falando mais alto aqui ó Respirando melhor Passei ó Vou soltar agora aqui Vem cá Vou soltar Soltei Vem cá Soltei Então pessoal Aqui Mostra que o filtro esportivo Tem sim diferença Em alta Observe o que que acontece O carro de Kelvin O carro de Lucas Vai bem Mas meu carro Por ele tá na gasolina Ele consequentemente Ele desenvolve menos Só que meu carro Tá com filtro esportivo E o filtro esportivo Tá fazendo diferença Assim Nessa situação aqui Então Lucas aí Já pode providenciar Comprar um filtro esportivo RS Não necessariamente Precisa ser Cayenne Compre o filtro esportivo RS E pode botar Que a gente vai testar Que o carro dele Vai andar na frente Do meu O tempo todo Sim Certo Então vamos ver aqui Lucas vamos fazer Uma de segundinha aqui Bora A buzina aí A buzina é sua A buzina é sua Colado comigo Tá aqui na minha porta Vamos ver agora na subida O álcool é pra andar mais na subida Vamos ver Passou Vamos ver agora de autona O álcool na frente Normal É obrigação Vamos lá Essa placa aí Passou essa placa Última aí Pode soltar Ligou o pisca-alerta ainda Ha 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 Ah Minha terra de céu Soltei Ah Meu pai Eita brincadeira gostosa da porra Olha o retorno aqui É pai Aqui quem erra toma Não tem jeito Pode ser uma besteira Uma besteirinha Errou já foi Pessoal Pessoal esse vídeo Tá top demais Espero que vocês deixem o like aí Pra ajudar a gente E a brincadeira aqui Saudável Sem querer um ser melhor que o outro Que aqui não existe isso E a intenção é só mostrar A diferença do álcool pra gasolina Quem erra tome Lembrando que o meu carro Tem frio esportivo Vamos fazer mais uma puxada Aqui pessoal Estamos na pista da Autobahn Na Alemanha Certo? Então É Tudo dentro das medidas de segurança Quer tentar fazer uma parada aqui Kelvin? Ô Lucas Bora Vou com o esporte aqui Vem Vamos lá pessoal Trocando a marcha 6.200 É Vem ele passando aqui Ó O álcool falando mais alto Álcool na frente Soltei Lucas Já tá aqui trabalhando É Vamos pegar voltando pro Brasil aqui agora É longa É longa a viagem Pessoal Pra mim aqui É O que eu posso falar É Uma brincadeira Gostosa demais Então pessoal Aqui Eu nunca Eu não sei quantas puxadas a gente deu Se foram 13 Se foram 4 Então assim É É Os carros andaram Praticamente iguais Esse carro Por ter filtro esportivo Em altas rotações Em altas velocidades Fez a diferença Fez a diferença É E o meu Em algumas puxadas Andou na frente Bem de alta mesmo Certo Assim Assim Como eu sempre falo O intuito aqui É sempre mostrar A questão do comparativo Da eficiência Do álcool Pra Eficiência Do carro A gasolina E aí Lucas Já que eu tô gravando aqui Qual Qual opinião Que você pode dar Pra Dois proprietários Do mesmo carro Com combustível Diferente Lembrando que meu carro Só tem filtro esportivo Rapaz é isso Eu sinceramente Achava que Pela diferença Entre o combustível O O meu No etanol No caso Ia andar muito mais Pra frente Porém Deu pra perceber Que realmente O filtro Dá uma diferença absurda Em altas rotações Como eu tava falando O pessoal aqui Em alta velocidade Embaixo Praticamente O carro é o mesmo E eu Quando eu botei O filtro esportivo Eu percebi Que o carro em alta Ele realmente Respira Melhor Então Deu essa diferença Assim E aí Fica já Seu próximo upgrade Comprar um filtro esportivo RS Inbox E pode botar E a gente volta A testar Pra gente ver A diferença na prática E vai ser um comparativo Legal Como foi esse Foi Top de verdade Então pessoal Não 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 Isso não existe É só Pra mostrar o comparativo Mesmo O pessoal ver Que eu não vi Nenhum Comparativo Desse no youtube Dois polos TSI manual Inclusive Da mesma cor Com mesma configuração De VCDS Tudo Só com combustível Diferente E E foi isso aí Que deu Irmão gêmeo Irmão gêmeo Irmão gêmeo De donos diferentes Fechou pessoal A gente vai parar ali Vamos bater uma resenha E aí a gente finaliza o vídeo Acompanha aí Valeu Tchau 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 Tchau